Música Olá, o Hora do Sírio já está no ar, levando até você todas as informações da maior festa religiosa do mundo, o Sírio de Nazaré, trazendo convidados nacionais e também pessoas que aqui trabalham. Hoje em especial está o Cardeal Orani Tempesta, ele que vai celebrar logo mais na Basílica Santuário às 18 horas a Missa dos Pregadores, mas antes disso ele vai dar um pulo aqui na TV Nazaré para conversar um pouquinho sobre a sua devoção mariana e sobre também a sua participação no sino do que aconteceu agora no Vaticano em Roma. Dourani, seja muito bem-vindo, a TV Nazaré sempre está de portas abertas ao senhor e também Belém, e abraça com todo o carinho também que o senhor deixou a todo o povo belenense. Muito obrigado, Sidney, obrigado a todos que nos veem e ouvem. É uma alegria retornar aqui a Belém. Dom Alberto me convidou para um desses dias da quinzena poder celebrar. E é como um inteleiro que daqui a pouquinho estaremos celebrando o presídio da Missa, já no finalzinho da quinzena na Nazarena, já no domingo toda a festa, na segunda-feira já o recírio. Tem momentos que marcam a vida de todo paraense, do que tem devoção à nossa cidade de Nazaré e àqueles que, claro, que um dia passaram por aqui, levam no coração justamente isso. Você falou que estive em Roma esses dias, tive 17 dias em Roma, entre idas e vindas, durante o sínodo dos bispos e o conste de história também dos cardeais. E, às vezes, que era possível, quando chegava à noite, eu pude assistir algumas partes justamente do Sírio, através da TV Nazaré, via internet, lá em Roma também. Aliás, foi no dia também que eu dei uma palavra também aqui para vocês. Viu por telefone com a gente no dia do Sírio também, né, Doraninha? Doraninha, já tocou no assunto, né, coisa que as pessoas até perguntam e falam, né? Primeiramente, o que foi essa reunião que aconteceu em Roma nesses 15, 17 dias que ocorreram? É bom lembrar o seguinte, o sínodo é uma organização, uma instituição criada pelo Papa Paulo VI que corresponde a um desejo do Conselho Vaticano II. O ano que vem vai completar 50 anos da criação do Sínodo dos Bispos, que é um encontro de bispos do mundo inteiro, convocados pelo Papa, para discutir assuntos mais importantes para a Igreja. Assuntos que interessa a Igreja discutir, aprofundar, resolver. E o Papa consulta justamente o sínodo, que normalmente são três semanas, não é o sínodo ordinário, e ao mesmo tempo que aprofunda os assuntos, depois entrega ao Santo Padre as chamadas proposições, as ideias que foram discutidas no sínodo, para que o Papa depois escreva um documento, chamado Exortação Apostólica Pós-Sinodal, sobre esse assunto. Por exemplo, tivemos na época de Paulo VI sobre a evangelização. Ele escreveu depois a Exortação e Evangelho enunciante. Tivemos com o João Paulo II sobre a família, ele escreveu Familiar e Consórcio. E assim vai, justamente, esses trabalhos pós-sinodais. O Papa Francisco, quando ele assumiu justamente a missão de Pedro, ele convocou um sínodo sobre a família, a questão familiar. Ele viu que era uma necessidade de falar sobre a família, aprofundar as questões familiares. E ele justamente, o que ele fez? Ele justamente fez um consistório em fevereiro, teve um consistório, um encontro de cardeais, em que ele escutou, justamente, o cardeal Cásper, e depois intervenções dos cardeais, sobre a questão da família. Enviou para o mundo inteiro um questionário, chamado Lineamenta, com perguntas sobre quais são os principais problemas. Porque esse primeiro tema foi desafio dos pastorais, sobre a família, no contexto da evangelização. Enviou para o mundo inteiro perguntas, cada paróquia, cada diocese respondeu, enviou para a sua conferência psicopal, que enviou para a Roma. De tudo aquilo que foi recolhido no mundo inteiro, se fizeram um instrumento de trabalho, um instrumento de labores, para esse encontro desse ano. Foram duas semanas que foi a terceira assembleia geral extraordinária do sínodo. O sínodo mesmo vai ser o ano que vem. Essa foi uma assembleia geral extraordinária, que é uma segunda etapa do sínodo para discutir desafios pastorais. Mas isso que vocês discutiram já nessa terceira etapa, já vai ser voltado novamente na próxima? Exato. O documento final que saiu vai servir de lineamenta de perguntas para o mundo inteiro, que virá depois um instrumento de trabalho, para então o sínodo de outubro de 2015. Aí serão três semanas, outras pessoas que irão participar, irão depois colocar as proposições, para que o papo faça um texto, uma exortação apostólica pós-sinodal, depois de outubro de 2015. Portanto, essa é uma segunda etapa do aprofundamento. Agora foi estudar desafios pastorais. O sínodo vai ser sobre a questão da vocação e missão da família no mundo de hoje na igreja. E o sínodo constou de quê? Tivemos ali 192 pessoas que participavam. Para o sínodo ordinário, ela será diferente, porque serão votadas as pessoas por conferência psicopal que irão. Essas pessoas que participaram são somente cardeais? Tivemos cardeais, os presidentes dos escatérios de castelhos romanos, os presidentes das conferências psicopais, convidados pelo santo padre, especialistas em família, casais. Tivemos também grupos de outras religiões catócristãs também participando ali do sínodo. Mas, entre os sinodais votantes, eram 192. Depois, claro, com todo mundo junto, tinha umas 250 pessoas, mais ou menos, na sala do sínodo. Aqui nós tivemos, no começo, 180 intervenções, de 4 minutos cada um. Depois, mais 80 intervenções de 3 minutos. Isso depois de um relatório inicial, feito pelo relator oficial do sínodo, que depois recolheu todas as intervenções e fez um relatório pós-discussão, que iria servir para os grupos de reflexão. É esse relatório que houve depois das discussões que o mundo divulgou como se fosse uma conclusão do sínodo. Na verdade, era uma espécie de recolhimento de todas as ideias para que os grupos, eram 10 grupos linguísticos, Já grupos menores. Exatamente. Discutissem e fizessem as suas emendas, que o grupo todo devia colocar, para apresentar ao relator, que então depois fez o relatório final, que foi votado item por item. Esse relatório oficial final, ele não é a decisão do sínodo, ele é entregue ao santo padre. O Papa resolveu publicar esse relatório final com as votações. O que é do sínodo é a mensagem final. A mensagem final foi feita, e o sínodo votou. Uma mensagem final é uma página e meia. O relatório, com as 62 proposições ou ideias, com as suas votações, entregue ao santo padre, que depois ele resolveu publicar, que vai servir de base para a discussão do sínodo ordinário. O que nós tivemos foi a terceira Assembleia Geral Extraordinária. Em outubro vai ter a 14ª Assembleia Ordinária do sínodo oficial, outubro do ano que vem. Então esse documento ainda não está fechado? Não. É apenas, como o senhor falou, uma linha para se... Aí sim, no ano que vem, em outubro de 2015, ser discutido, debotado... Ele vai entregar ao Papa, que é ele quem depois decide o que publicar e como publicar justamente sobre isso. Agora, o que demonstrou com muita clareza é o seguinte. São duas grandes preocupações da igreja. De um lado, a busca de ver como repropor a família, a sua beleza, a família que vive a vida toda dedicada, com compromissos definitivos, do mundo que perdeu esses valores. Que não valoriza mais a família, não valoriza mais os compromissos definitivos. E como ir ao encontro das famílias que têm problemas, dificuldades, como, por exemplo, que tiveram um novo casamento, ou então pessoas com uniões homoafetivas, enfim, todas as várias circunstâncias que a igreja quer encontrar. É a caminha de dar essa proximidade. A igreja é mãe, que quer carinhosa, misericordiosa, quer estar presente, quer abraçar todos, né? Porém, ao mesmo tempo, tem a revelação de Jesus, que ela não pode fugir daquilo que Jesus ensinou, mas que a misericórdia, o amor, deve estar muito presente. É isso que é a grande preocupação do sínodo dos bispos, que agora, em outubro de 2015, vai ser aprofundado, e depois Santo Padre fará seu documento final. Doutor Anil, a gente sabe que o Papa Bento, o Papa Emérito Bento XVI, também participou ali. O senhor teve uma conversa com ele sobre... ele visitou ao Rio de Janeiro, com o senhor Jarlá, no Rio, né? É, o Papa Emérito Bento XVI, ele não participou do sínodo, ele participou da beatificação de Paulo VI, no domingo. E eu o visitei no sábado, uma visita particular, com um grupo de pessoas, etc. Conversamos sobre a questão da jornada, porque ele, quem preparou a jornada, tudo mais, ele, grande preocupação dele, ver como é que aconteceu na chegada do Papa, com o carro do Papa, a preocupação dele era essa, né? Conversamos um pouco sobre isso, agradeci um pouco, entreguei um álbum de fotografias, alguns vídeos também para ele. Ele deve ter visto alguma coisa pela televisão também. E falamos sobre o sínodo, ele falou que o Espírito Santo vai conduzir o sínodo e tudo mais, não deu nenhuma opinião. E no domingo ele participou da beatificação de Paulo VI, que foi aquele Papa que continuou o Conselho Vaticano II, foi sobre quem todos os documentos conciliares foram aprovados e quem deu todos os primeiros passos no pós-concílio. em que, agora, beatificado lembra, para nós que vemos um século XX muito abençoado, de muitos papas santos, né? Que a igreja coloca como um modelo, não só de eficiência, de teologia, de aprofundamento, mas de vida de santidade também. Então, o Papa Bento esteve presente precisamente na beatificação. Já no domingo 19, né? Domingo, é. O senhor comentou ainda da Jornada Mundial da Juventude, e eu também pergunto para o senhor, o Rio de Janeiro, o Brasil, como está a pós-jornada? É claro que as coisas não acontecem automaticamente. É muito bom que um evento bonito como foi a jornada que contagiu a todos, continuasse contagiando automaticamente as pessoas. É claro que um certo passo de protagonismo juvenil, de jovens mais participativos, a igreja mais aberta a acolher o outro, etc., isso acontece. Mas, evidentemente, que os eventos desse tipo, como o próprio Ciro também, tem que ser depois acompanhados, levados adiante pelo trabalho pastoral, trabalho de catequese, de encontrar os caminhos. Acho que aí está um pouco isso. E quando se chama a atenção para o bem, para o belo, para a evangelização, há um despertar. Mas você deve dar continuidade a isso. Esse é o trabalho que eu acho que todas as dioceses e paróquias são chamadas a fazer. como aqui em Belém vai ter também em 2016, quando a cidade vai completar 400 anos, também o Congresso Eucarístico Nacional. Vai ser um grande momento de encontro, etc., que vai despertar muita coisa boa, mas depois deve dar continuidade e aprofundar. Esse é o trabalho mais importante depois de um start inicial de entusiasmo, de evangelização, como levar para frente a evangelização. Doutor, e hoje, vocês estão vivendo a festividade no Ciro de Nazaré e o senhor celebra logo mais a missa das 18 horas na Basílica Santuário. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor participou, o senhor viveu todos esses momentos aqui conosco, em Belém, aqui no Pará, e como o senhor vê hoje no Brasil essa devoção mariana na Amazônia, como as pessoas lá fora, até em Roma mesmo, veem essa festividade, essa devoção mariana aqui em nossa região? É, uma das questões que quando eu estava aqui em Belém eu comecei a colocar era como que esse exemplo de vida, de devoção mariana, de movimentação de povo que acontece aqui em Belém, pudesse também ajudar a evangelizar outros locais, a entusiasmar outros lugares, não é? E aí começamos com a exposição do Sírio nas capitais, tanto levar também a imagem, etc., para que se conhecessem ainda mais e que isso pudesse evangelizar e entusiasmar as pessoas. É claro que são muitos acontecimentos que tem no Brasil e no mundo, mas não há dúvida que a questão do Sírio já tem uma dimensão maior, já os meios de comunicação fora da igreja o apresentam mais, mas não falta muito para chegar ainda próximo das pessoas e contagiar as pessoas com o belo, com a importância dessa devoção. É claro que onde tem paraenses, isso acontece com muita facilidade, como os vários sírios que acontecem no Rio de Janeiro já há muito tempo, já mesmo antes de eu estar lá, já acontece o Sírio nesse mês de outubro também. E é claro que em Roma, nós tínhamos ali no Pio Brasileiro paraenses ali, evidentemente que ali estão com os paraenses, sentiram-se muito interessante, mas ainda é necessário fazer muito mais, porque acho que o Sírio, embora seja algo que está ligado a Belém e ao Pará, deve ser também um instrumento de evangelização como igreja no mundo inteiro e começando pelo Brasil. Dorninho, nosso programa está terminando, o tempo curtinho aí, eu agradeço a sua participação, a sua visita aqui aos estudos da TV Nazaré, a toda a Fundação Nazaré de um modo geral, para que Deus abençoe o seu trabalho como cardeal, como arcebispo do Rio de Janeiro e que Deus cada vez mais ilumine e eu queria terminar o programa com uma bênção toda especial a todos que nos acompanham para a TV Nazaré. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui a todos que através da Rede Nazaré de televisão nos sintonizam, desejar que aquilo que foi a experiência do Sírio continue colocando no coração de cada um coisas boas como a questão da oração que é o tema desse ano, ensina o povo a rezar e a experiência da misericórdia, do amor que é o tema de hoje possa estar muito presente no coração de todos, que o Sírio possa estar levando a consumo do mais humano mais fraterno e mais em paz e unido uns com os outros. Deus abençoe a todos vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e a temporada 2014 do Hora do Sírio vai ficando por aqui. O programa continua no ano que vem em todos os momentos do Sírio do ano que vem e de todos os anos que vem por aí. Quero lembrar que todos os dias acontece o Sírio Musical sempre às 8 horas da noite e você acompanha ao vivo pelo Portal Nazaré e na TV Nazaré a partir das 10h30 da noite. A gente se encontra para o ano no Hora do Sírio. Até lá! Música